Estou chegando aqui na casa da minha amiga Se você gosta de planta, você vai gostar muito desse vídeo Eu quero que você faça essa visita junto comigo Vamos lá? Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Sejam muito bem-vindos ao canal Lisgranzotto Eu estou aqui para mostrar para vocês o quintal da minha amiga Aqui é uma área rural, é uma chácara num condomínio da área rural da minha cidade E eu quero que você visite também junto comigo as plantas que ela tem E se você gosta de planta, você vai também gostar muito desse vídeo Vem comigo! Assim que a gente entra aqui, a gente já contempla essa beleza de palmeira coqueiro Olha só! A minha amiga Cisias já fez doce de coco dessa maravilha Olha isso aqui, a lágrima de Cristo Olha como está carregadinho de flores Olha que coisa mais linda Gente, olha só um pé de mandioca no vaso E você vai colher a mandioca daqui? Já colheu a mandioca? Oi? Ah, não está no vaso? Ah, tá! Olha, eu pensei que o pé de mandioca não está no vaso Parece que está, mas é só para proteger para os gatos não cavucar Aqui na frente ela tem esse filodendro É rubro Olha que coisa linda Olha a casinha que eles fizeram para o gatinho Que coisa mais linda E para completar Olha aí A suculenta A suculenta O moren de burro Parece que eu conheço essa planta Sei de onde veio Olha, essa aqui é a pitaia Pitaia branca Olha que coisa linda que está isso aqui Outra pitaia no tronco Aqui mais uma palmeira Esse aqui é o morador da casinha Olha, esse aqui é um pé de amora Esse filodendro você pode colocar ali dentro de um vaso dentro de casa Olha que coisa mais linda Parece um coração Gente, olha quanto pé de banana tem aqui Que delícia Outro pé de banana Frutíferos, que delícia Pé de limão Portinho, que coisa mais linda, gente Olha ali Esse aqui é o peixinho Que você faz a milanesa Fica uma delícia Chakra, eu amo Nossa, eu também sou apaixonada por chakra, hein Orelha de Mickey, né Olha, esse aqui é uma orelha de Mickey Que coisa mais linda Assim, em casa tem um vaso cheio disso aqui Espinha para mais e menos Põe a mão Nem põe Olha que coisa linda o pneu Cheio de suculenta Apodreceu, né? Apodreceu E eu coloquei Eu coloquei aqui Ah Daí ela não pode ser plantada no vaso fundo A raiz foi no vaso fundo Tem que ser uma coisa rara Daí eu cortei Passei com o mel E plantei lá Essa dali, ó Eu trouxe da minha irmã Para me tentar salvar ela Essa aqui também estava podre Tava, não Tava com muitas raízes Ah, e ela está mole, né? A raiz dela também é mole Mole, mas isso daí não quer dizer que vai apodrecer não Nossa, que coisa linda esse aqui Esse aqui eu tenho um que eu tenho... É, você tem lá Esse aqui não foi o Tico que fez não, foi? Não Olha só Plantinha de vó Olha a plantinha de vó Aqui também é casa de vó, né? Uma orquídea Que a orquídea ama ficar num coqueiro, numa árvore Olha, aqui tudo se aproveita No toco O caule de uma palmeira Já cortou, já fez um vaso para a orquídea Que coisa mais linda Colorofito Esse aqui é o colorofito de sol Porque tem o de sol e tem o de sombra também E o colorofito fazendo uma forração Outra palmeira cortada Que ficou sendo um vaso para uma outra orquídea Chifre de veado Olha que coisa linda Essa também é uma planta epífita Que gosta muito de ficar na árvore Ela não atrapalha o crescimento da árvore Mas ela gosta de ficar Olha a caixinha que ela fez De suculenta Olha um caixote Que ela colocou o pezinho E as suculenta E as suculentas Esse aqui é um pé de abacate gigante Muito grande Ai gente Isso aqui é maravilhoso Olha que coisa linda Tem né Ah, essas palmeiras aí Que coisa mais linda Olha o coqueiro lá Nossa vida Se encanta menina Olha eu vou terminando o vídeo por aqui Se você gosta de conteúdo de planta Deixa seu like Compartilha com suas amigas Se você ainda não é inscrito Se inscreva Um grande abraço para vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau